Esta exposição tem o apoio de NCA Clinic, Rodrigo Ruas Beauty Hat, Ótica Estilos, Maristela Joias, LVF Imóveis, TV Channel Network. Entre cores e sabores, vem ao nosso imaginário, expectativas e desejos. A mera possibilidade de combinações de ingredientes e temperos instiga nossas percepções. E nos preparamos para a grande celebração de apreciar o que nos foi prometido. A primeira e impactante experiência passa respectivamente pelo olfato e pelo olhar. E só depois a degustação. Eis que é chegado o momento da constatação final. E só então saberemos o que ninguém mais pode responder por nós. Valeu a pena esperar? E aí 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 E aí